E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Epic Games! E tem jogo de graça essa semana na Epic Games, bora conferir? Ah, vamos nessa! O primeiro da nossa lista é o Saturnalia! Saturnalia é um jogo de terror, sobrevivência e aventura. Jogue com um elenco de personagens que explora uma vila isolada de rituais antigos. Suas estradas labirínticas mudarão cada vez que você perder todos os seus personagens. Esse é um jogo de conquista para um jogador. Você pode estar resgatando esse jogo até o dia 3 do 11 de 2022 ao meio-dia. O link vai estar na descrição. Bora pro próximo! O próximo da nossa lista é o Warhammer 40.000 Maximus! Warhammer é um jogo de estratégia e jogos de turno. Controle um dos exércitos mais desenvolvidos tecnologicamente do Império. O Adeptos Máximus! Cada decisão sua terá um peso enorme no resultado da missão nesse jogo estratégico baseado em turnos. Esse jogo é compatível com o controle e você pode estar resgatando até o dia 3 do 11. Beleza pessoal? Todos os links estarão na descrição. Não deixe de aproveitar. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Epic Games! De todo o povo brasileiro. Welcome to Saturnalia, a horror adventure game with elements of investigation, puzzle solving, exploration, and roguelite progression. You'll play as a cast of characters, some available from the start, and some to be unlocked during your adventure. They all have their own personal motives and storylines, but they share a common goal. Escaping the village of Gravoie and the rituals of the winter solstice. Each character has unique tools and abilities to help you explore hidden areas and survive. There are no markers or virtual compasses in Saturnalia. As you learn your way around the village of Gravoie, you'll orient yourself with signs and local landmarks. Change your character or team up for more flexibility. Even ask your companion to guide you somewhere with the in-game maps. Use phone booths to continue on from a different location, or ask a teammate to meet up. As you explore, you will discover shortcuts and secret passages, connecting the various parts of the village and its surroundings in a complex three-dimensional maze. Keep track of your many discoveries in your mind map, grouping crucial clues, and tracking your objectives. Often, tools will be required to create new routes, solve puzzles, or uncover useful resources. Such resources are scarce and must be managed wisely, and have less obvious uses for you to discover. Use matches to light your way, mark where you have been, and find hidden objects. As you explore the winding alleyways of Gravoie, be careful. You are not alone roaming these streets after curfew. Some will help you. Some will try to stop you. And something is hunting you. If you are captured, all is not lost. Switch to another survivor to find your companions and free them. But beware, once you lose all your characters, the village will be generated anew, with new roads and connections to discover. You won't lose your progress in the story or the puzzles, but you will have to relearn again your way around the strange village of Gravoie. contraband. This will be important for you to mechanics. pela